Voltamos, minha gente, com o nosso segundo bloco de hoje. Vamos agora direto a São Mateus para conversar com a nossa colega Nariane Lopes, que traz os destaques do Norte Capixaba. Olá, Nariane! Olá, Cláudia! Tudo bem com você? Bom, no país, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano. Em média, são 38 pessoas cometendo suicídio por dia. Com a chegada da pandemia, os problemas voltados à saúde mental tiveram um aumento significativo e os profissionais fazem alerta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida em algum lugar do mundo. Dados que, segundo essa psicoterapeuta, tiveram grande influência com o tema deste ano. Neste momento em que nós estamos aqui, em algum lugar deste país, desta cidade, do mundo, várias pessoas estão tirando a sua vida. Como a vida não para, o suicídio também não para, ele acontece, ele é real. Mas com a pandemia, a partir de 2019, nós somos impulsionados como profissionais a trabalhar, setembro amarelo, valorização da vida. Porque, durante o Covid, nós vimos muitas pessoas lutando para viver e muitas pessoas não venceram essa batalha. Então, hoje, o setembro amarelo nos leva, como profissionais, a levar o indivíduo, levar o sujeito a descobrir, redescobrir os sentidos, os motivos que ele tem para viver. Mesmo diante de tantos agravos, tantas coisas que presenciamos, tantas inseguranças, tantas incertezas, tantas ansiedades. Nós nunca vivemos tanta incógnita acerca do amanhã, como nós vivemos nos últimos anos. Então, hoje, nós trabalhamos isso com o sujeito. A campanha, ela tem essa ênfase. Valorize a sua vida, busque sentido para viver. Quais são os motivos, a sua motivação para a vida? Um outro fator que ajudou no aumento dessas doenças foi a questão da quarentena. Durante esse período, crianças e adolescentes e mães precisaram ficar em casa. E aí, veio o perigo. Então, imagine uma mãe com um bebê recém-nascido, durante a pandemia. Levar para vacinar. Levar para... Então, a ansiedade, a preocupação, nesse caso, se tornou muito mais dos pais do que das próprias crianças. Aí, depois, nós vamos para a fase infanto-juvenil. Manter essas crianças isoladas dentro de casa. Qual era a forma de controle? Tecnologia. Então, foram todos imersos na questão de jogos, na questão de muito contato com grupos, muita questão de WhatsApp, a comunicação ficou muito mais virtual. E os jovens e adultos que foram privados de uma vida social, uma vida eclesiástica, o que quer que seja. Então, o que a gente orienta nesse momento, primeiro, é a paciência e a comunicação. Nós estamos vendo aí agora as coisas voltando ao normal, que já voltaram há muito tempo, aulas, poder sair, poder... tudo isso. Então, é um passo de cada vez. Não adianta eu orientar uma mãe, não. Leva no aniversário, sim, se ela não se sente segura para isso. Então, começa a localizar um espaço onde tem crianças e um ambiente seguro, com poucas crianças, onde se sinta à vontade. Começa a introduzir essa criança no meio social, no mundo, né? Porque isso, lá na frente, pode causar efeitos nessa criança. A psicoterapeuta destaca a importância da comunicação. Falar é um ato de cura. Falar encurta a dor. Nós temos medo de falar, porque nós temos medo do julgamento. Você não tem motivo para estar assim? Você está triste? Ah, é de frescura, vai trabalhar. Arruma um negócio para você fazer, né? E aí as pessoas com isso... Mas isso não é a solução para ela. Ela sabe que essa não é a solução. E muitas vezes a pessoa se fecha. Então, a primeira orientação que eu dou como profissional, busque ajuda. Hoje nós temos profissionais que atendem, né? Com valor social, que eu não posso falar aqui por uma questão ética. Mas procure essa informação. Nós temos profissionais na cidade que atendem por valor social. A psicologia com o Covid se tornou muito acessível. E caiu esse patamar de que psicologia é frescura, psicologia é necessário. Cuidar da saúde mental é necessário. Então procure ajuda.